Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem por aí, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal Eu vou fazer a resenha e a apresentação pra vocês de um tapete mega, mega lindo, fácil, econômico, rápido de ser confeccionado O passo a passo dessa peça já está disponível lá no meu canal Pra quem não sabe, gente, as videoaulas aqui do Poliartes Crochê estão sendo desenvolvidas num canal somente de videoaula Que é o Poliartes Crochê passo a passo Então, esse tapete, a aula já está disponível lá, já faz alguns dias e eu vim trazer a resenha pra vocês, tá bom? Gente, esse tapete é uma criação da minha amiga Márcia Regina, tá? Vocês já sabem, já acompanham aqui o canal, sabem que aqui tem várias peças desenvolvidas por ela A Márcia é uma artesã que não tem canal, então ela nos presenteia, tanto a mim, quanto outras artesãs aqui na plataforma Com as suas criações, com as suas inspirações E através das nossas aulas, né, dos nossos canais, a gente traz pra vocês aí na plataforma O passo a passo dessas peças maravilhosas E como sempre, a Márcia, ela gosta sempre de estar homenageando uma amiga dela Ou uma amiga nossa em comum Dessa vez é a nossa amiga Carol, tá? É a Carol Crochê Pra quem não conhece, a Carol, ela não tem também canal no YouTube, tá? Mas é uma amiga que nos prestigia, nos acompanha há muito tempo, tá? É amiga de IPV, amiga de WhatsApp Enfim, é uma pessoa maravilhosa É a Carol Crochê E esse tapete é o tapete Carol, tá bom? Criação da artesã Márcia Regina Passo a passo desenvolvido aqui no Poliartes Crochê E homenagem a nossa amiga Carol Tapete Carol Foram usados quatro cores, tá, gente? A cor cru, eu tô utilizando barbante ponta firme em ordem número 6 A cor cru, azul celeste, amarelo ouro ou amarelo forte E azul royal, tá? Todos de ordem número 6 Trabalhei com agulha de número 3,5 Eu vou pesar aqui porque eu confeccionei duas peças Eu fiz o parzinho Porque primeiro eu fiz a peça piloto E depois a peça da videoaula Então deixa eu estar mostrando aqui direitinho pra vocês Já estou aqui com as minhas duas peças prontas, tá? Deixa eu pesar aqui a primeira Ficou pesando 304 gramas na minha tensão de pontos, tá? Claro que o peso aí vai variar do material que você estiver utilizando E também da sua tensão de pontos Olha só, pra vocês verem O segundo ficou pesando 300 gramas Então pra produzir o parzinho Eu utilizei 605 gramas, né? Deixa eu pesar aqui novamente Esse modelo você pode estar trabalhando com as sobrinhas de barbante também Dá super certo Claro que você vai ter uma cor ali que você precisa ter mais, tá? Por exemplo, o azul royal Que é a parte de acabamento É a cor que tem mais Ó, 609 gramas, tá? As duas peças Então deixa eu abrir aqui O nosso tapete Carol Pra mim medir com vocês Ele tá assim, gente Porque ele tava dobradinho Já faz uns dias que tá aqui Aí fica com essas marquinhas aqui zincadas, né? Mas a gente passa a mão aqui Tá tudo certo Deixa eu só consertar aqui a minha mesa Para que vocês consigam ver direitinho aí Esse modelo maravilhoso Ele começa meio que com Um modelo geométrico, né? É o quadradinho da vovó E aí a gente vai fazendo ele aqui De forma retangular Mas que no final aqui Ele fica, ó Meio que arredondado Por causa desse bico aqui Que nós estamos utilizando, tá? É muito fácil, gente Você olhando assim Você pensa que vai ter dificuldade Mas não tem Fácil de ser confeccionado Rápido E dá pra você lucrar aí Um bom dinheirinho Na venda do tapete Carol, tá? Deixa eu pegar a minha fita métrica aqui Pra me medir Junto com vocês Olha, ele ficou medindo 65 centímetros Por 45 Então ficou um tamanho Muito bom, tá? E como eu falei pra vocês Eu produzi aqui O pazinho Então fiz o primeiro E vim E fiz o meu Segundo tapete Carol Pauli Por quanto que você vai vender Esse tapete? Gente Eu vou vender A 35 reais, tá? Que é o preço Aqui dos meus tapetes Meus tapetes são De certa forma Meio que tabelado O valor de venda Então eu vou estar Vendendo de 35 reais Então espero que vocês Tenham gostado Desse modelo novo Tapete Carol Como eu falei no início Aí do vídeo Vídeo aula já está disponível Lá no canal Poliartes Crochê Passa a Passa Eu vou estar deixando O link aí na descrição Pra vocês fazerem O seu tapete Lucrar bastante Com esse modelo maravilhoso E deixar aqui Os meus agradecimentos A artesã Márcia Regina Por ter me dado Aí a honra De confeccionar E trazer pra vocês O passo a passo Dessa peça maravilhosa E também agradecer aí A amiga Carol E parabenizá-la Por essa homenagem Tá bom? Beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau